Moro em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. Ganhamos muda de petalha vermelha com polpa branca. Plantamos em nosso quintal para ver se ela frutificava. E ela se desenvolveu bem. Ao passar de aproximadamente dois anos, veio a primeira floração e existia um problema da polinização, pois aqui nesta região já não existe tantas abelhas. Mesmo que ela tivesse, teria apenas algumas horas da manhã para fazer o serviço, pois a pitaia floresce somente à noite, apenas uma noite. Então optamos em fazer a polinização manual utilizando pinças. E deu certo. Veio os primeiros frutos e elas se desenvolveram. Veja o vídeo até o final. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto